Capítulo 15 Não sei explicar, simplesmente sinto, pois lhe digo que sei porque não o aprecia. Ele sabe viver, isso é que sim, gosta das melhores coisas da vida, sabe tomá-las para si e apreciá-las. E o dever? E as obrigações? Acha que ele é confiável nesse sentido? E por que não acharia? O que exatamente a incomoda? Eu não sei explicar, mas sinto que você não deve confiar plenamente nele. Conheça-o melhor primeiro. O que pensa você, Sofia, que esteve dançando com ele a noite toda? A moça olhava o céu e não respondeu. O pai insistiu. Sofia, não está escutando? Isabel tocou de leve o braço da filha, trazendo-a de volta ao momento. Desculpe-me, mas estava pensando em minha casa, meus filhos. Isabel sorriu. Está com saudades deles? Claro. Escutou que conversávamos a respeito de Lorenzo? Vagamente, estava muito distraída. Pois bem, o que pensa do moço? Esteve dançando com ele a noite toda. Deve ter conversado muito sobre o que falava. Nada em especial. Pensa que ele é confiável, minha filha, insistiu Isabel. Sofia gelou. Será que a mãe desconfiava de alguma coisa? Não conversamos tanto assim. Ele está empolgado com os negócios e com as possibilidades que o senhor meu pai propôs a ele. Também está gostando muito de nossa cidade. Parece que pretende estender a estadia por aqui. Isabel ficou séria e pensativa. Depois do silêncio que se seguiu, comentou apenas. Tenha cautela, Renz. Somente tenha cautela. Observe muito e não entregue todos os seus objetivos, seus planos. Ele pode simplesmente apropriar-se deles para seu próprio benefício. De onde está tirando isso tudo? É uma mulher de negócios agora? Ora essa, Isabel, ponha-se no seu lugar. Os recursos também são meus, herança de minha família. E tenho todo o direito de preocupar-me com eles. Afinal, você já quase os perdeu todos. E não os recuperei? A custa de minhas filhas, murmurou contrariada Isabel. Renz, então, vociferou como um animal encurralado. Calha essa boca, Isabel. Fiz o que devia fazer para nos preservar. Pois, se deseja preservar-nos, faça agora o que lhe sugiro. Tenha cautela com a baronesa e seu sobrinho. Somente peço isso. Cautela. Não se entregue. As palavras da mãe dirigidas ao pai penetravam em Sofia como lanças pontiagutas. Afinal, não deveria ela igualmente ter tido cautela com aquele desconhecido? Na colônia espiritual, Emílio preparava-se para retornar para as lutas ao lado de sua protegida. Acompanhado de mais três trabalhadores espirituais. Um deles consolava o amigo. Faremos o que estiver ao nosso alcance. Mas você não pode se esquecer de que somos espíritos em luta, Emílio. O estágio de evolução da Terra ainda é precário. Eu sei, mas sabemos igualmente que não deveria ser assim. Afinal, a humanidade já experimentou o hálito divino na presença de Jesus Cristo entre nós. Suas lições foram mal compreendidas e precariamente aplicadas. Sem dúvida. Essa é uma das questões que merecem a maior atenção de nossa parte. A aplicação dos ensinos do mestre. Mas não compreendemos ainda o que significam em sua amplitude. Estamos tateando. De quanta dor, quanto sofrimento precisaremos ainda para despertar? Quantas lágrimas os homens precisam derramar? Quanta angústia para si e para o próximo? Até que a humildade encontre lugar em nossas almas. Para então nos abrirmos para o entendimento das simples e singelas lições de Jesus. O emissário mais perfeito que já nos apresentou, nas verdades eternas que regem e governam o universo? Emílio indagou enfático, procurando a resposta. O amigo tocou seu ombro com doçura e sugeriu. A escolha é de cada ser, Emílio. Sem dúvida, a humanidade já tem informações suficientes para fazer boas escolhas. Mas insistem em apegar-se àqueles princípios que mais lhe acalentam ou fortalecem o egoísmo e o orgulho. O que me confortou e renovou meu ânimo foram as informações de nossos orientadores falando sobre o grande movimento de renovação que se aproxima nas dimensões superiores, no advento do grande consolador prometido pelo Mestre. Essas manifestações de nosso plano para os homens encarnados, as vozes do além se fazem ouvir com clareza no mundo material. Por certo, haverão de fortalecer a fé frágil dos homens, despertando o melhor que trazem em si. O grupo seguiu-os para os arredores da residência do duque e da duquesa de Bauri. Assim que se aproximaram do quarto, Emílio sentiu o envolvimento das energias densas em que se encontrava o ambiente. Os espíritos doentes haviam tomado grande controle sobre Sofia. Emílio observou a situação, buscando forças para manter o coração firme em seus propósitos. observava o ódio e o desejo de vingança que dominavam aqueles seres andrajosos que agora tripudiavam e o fanavam de haver finalmente dominado Sofia. Hélio comemorava. Agora a queda dela é certa. Nada conseguirá nos parar, nem mesmo os espíritos de luz. Ela nos deu guarida, nos deu o controle. Agora ela é nossa. E gargalhavam satisfeitos. Mucera adentrou o quarto, envolvido em um capuz negro, sem que pudesse ser observada sua face. Nosso mestre precisa de vocês. Tem tarefas da máxima urgência a serem realizadas. Estamos muito adiantados em nosso processo de controlar essa aí, apontou para Sofia dormindo. Ela não nos importa. Nosso mestre tem planos muito maiores. Estamos dominando a situação e ela será nossa serva por muito tempo. Mais uma a servir nosso mestre. Fique um apenas com ela, subjugando-a para não perder o trabalho que já foi feito. E o resto do bando venha comigo. Temos trabalho a fazer. Eu fico, propôs Hélio. Não, você é o mais poderoso desse grupo. Você vem conosco. Escolha um de seu bando e vamos depressa. Nos encontraremos no centro da cidade. O que está acontecendo? Nosso mestre deseja acirrar o confronto entre os católicos e protestantes dessa cidade. Queremos dizimar o quanto pudermos aqueles de maior sinceridade que se encontram em ambos os lados, gerando todos os tipos de atrocidades que pudermos para destruir a fé, esmagar qualquer esperança verdadeira. Sem demora, a tenebrosa entidade saiu e o grupo se organizou. Hélio elegeu de seu grupo um elemento, aquele em que ele mais confiava e deu suas orientações. Depois saiu com o bando para se encontrar com os demais. Certamente, para Emílio, aquela era uma excelente oportunidade para atenuar os laços energéticos que envolviam Sofia e a emaranhavam naquelas teias de ódio e desejos de vingança. Na manhã seguinte, Sofia foi despertada pela algazarra dos filhos, que entraram no quarto fazendo barulho. Os dois mais novos, porque Jonas, ficou junto do pai em conversa amena com o sogro e a sogra. Isabel assegurou que a filha estava melhor, mais calma e que os dias ali com eles haviam sido bons para ela. Sofia sentiu-se contrariada por acordar com as crianças, mas não disse nada. Abraçou-as e, depois de se trocar e arrumar suas coisas, desceu sorrindo. Assim que a viu, acaba e sentiu um desconforto impreciso. Mas ignorou a sensação fugaz. Ofereceu-lhe prontamente uma rosa recém-colhida e sorriu. Está realmente mais bela, minha Sofia. Os dias de descanso lhe fizeram bem. A jovem tomou a flor nas mãos e abraçou o marido, mantendo visível o afastamento emocional. Ela já não podia se entregar ao carinho de Acabe sem reservas, pois se sentia fiel igualmente a Lourenço. Agradeceu a flor sorrindo, buscando dissimular seus verdadeiros sentimentos, e pediu ao serviçal. Vá buscar minhas coisas, está tudo pronto. O homem assentiu com um gesto de cabeça e subiu depressa. Já está tudo pronto, estou com saudades, tenho pressa de voltar para casa. Não sem antes fazerem o desjejum conosco. Venham todos. Isabel os conduziu à sala de jantar, fartamente posta, com tudo que agradasse ao paladar dos familiares. E como recusar tamanho banquete, brincou Acabe, feliz por estar ao lado da esposa. E enquanto caminhavam para a mesa, ele murmurou para Sofia. Senti muito sua falta. Nunca mais quero ficar longe de você. Sofia sorriu, sentindo-se desconcertada. Aquela afirmação a apavorava. Sentia-se com que acorrentada àquela situação e começava a detestá-la. Queria ser livre para viver o que sentisse vontade. Tudo aquilo que parecia pesado demais. Suas responsabilidades e deveres a consumiam. Queria livrar-se de tudo. Esse era seu ímpeto. Queria livrar-se do que programara antes de voltar à terra como ferramenta que a educariam e ajudariam ao crescimento espiritual. De volta para sua vida e sua rotina, os dias pareciam se arrastar para Sofia. Ela aguardava com ansiedade os momentos em que se encontrava com Lorenzo na antiga casa abandonada da extensa propriedade. Ao lado do amante, ela entregava-se por completo, acreditando-se feliz de verdade. Cumpria mecanicamente suas obrigações para sentir verdadeiro prazer e alegria ao lado de Lorenzo. Encontrava-se três vezes por semana. Foi que ela conseguiu arranjar em sua ocupada rotina de mãe e esposa de um pastor protestante, que seguia dedicando-se cada vez mais ao bem. Quanto mais a cabe acercava Sofia de atenção e carinho, mais ela sentia-se culpada e sufocada e lançava-se aos braços de Lorenzo. Emílio e os espíritos amigos que o acompanhavam, trabalhavam sem cessar. Fazia algumas semanas que Sofia retornara para casa e o protetor da jovem conseguiu fazer-se visível para o algoz que ficara de guarda ao redor dela. A luz, sutil e suave, que envolvia Emílio, incomodou logo o ser envolvido entre elas. O que deseja de mim? Não quero nada com vocês. Eu sei, meu homem, mas precisamos conversar. Nada tenho a conversar com vocês. Trabalho a serviço dos outros. Eu sei, mas mesmo assim precisamos conversar sobre Sofia. Ah, sobre essa aí? Sim, por que a odeia? Eu não tenho nada contra ela, mas meu líder tem, então estou a serviço dele. Sei que ele tem seus motivos para animosidade contra Sofia. E como tem? Não há um dia sequer que ele não fale no que ela e o tal companheiro fizeram à família dele. Ele os procura até hoje e culpa essa aí por tudo. Principalmente pelo suicídio da mulher. Ele fala tanto nisso que dá até raiva. Pois então, é sobre isso mesmo que precisamos conversar. Você não precisa ficar aqui. Há muitas coisas que pode aprender e realizar em outros lugares. Não tem nada contra ela, então por que quer perder seu tempo? Meu líder prometeu que assim que conseguir o que quer com ela, vai me ajudar a conseguir minha própria vingança. Todos me ajudarão. A continuar destruindo? Seguir sofrendo, sentindo e causando dor? Moço, não sabe a dor que sinto todos os dias. Alguém tem que pagar por isso. Alguém? Isso. E que tal acabar com a dor, sentir paz, alegria e vontade de ser feliz de novo? Encontrar aquele a quem você ama? Não tenho mais ninguém para amar. Destruí todos aqueles que se aproximaram de mim. Emílio envolvia o espírito doente, cheio de mágoas e ressentimentos, em suaves energias equilibradas. Mas o outro as rejeitava. E aquelas emanações amorosas lhe causavam angustiosa aflição. Não suporto ficar aqui com vocês. Não quero mais conversar. O Hélio que se dane, mas vou embora. E saiu depressa, desaparecendo sem retornar. Apesar da frustração daquele desfecho, foi um alívio para Emílio, que podia atuar sem a presença do outro. Ele intensificou sua atuação, seu delicado e perseverante trabalho de sugestões mentais sobre a mente de Sofia. Desde que ela despertava pela manhã, durante todas as suas atividades, ele ressaltava os fatos bons que geravam emoções e sentimentos positivos sobre a moça. Buscava fortalecer nela a valorização de tudo aquilo que fazia parte de sua vida. O marido amoroso, os filhos saudáveis, a própria saúde, o ambiente de abundância material em que vivia. Entretanto, a despeito de todos os esforços do amigo protetor espiritual, as escolhas de Sofia fizeram retornar com intensa força os vícios e comportamentos do passado. Mesmo sem a presença dos espíritos que a odiavam, ela seguia imantada neles, ligada a eles por fios energéticos e mantinha firmes suas intenções. Os encontros com Lorenzo foram rapidamente arranjados e Emílio assistia aos seus mais operosos esforços serem neutralizados pelas emoções de Sofia, que se tornavam mais e mais obscuras e densas. Naquela tarde, o dedicado espírito caminhava de um lado para o outro, aguardando o retorno de sua protegida. Ele decidira que não acompanharia os encontros com Lorenzo. Não pactuava com aquela escolha e decidira que deixaria a jovem entregue a si mesma ao destino que tecia lentamente. Ele sentia que precisava fazer alguma coisa, mas sabia que não poderia interferir nas decisões dela. Sofia chegou esbaforida com as faces rosadas e entrou em casa depressa. A Cabe, que a aguardava na biblioteca, saiu assim que escutou a movimentação da esposa. Ela estava subindo as escadas quando ele apontou no primeiro degrau. Onde esteve, Sofia? Aguardo você há mais de uma hora. Nosso horário de preparar os sermões é às quinze horas. Não foi isso que combinamos? Desculpe-me, mas estive na cidade e acabei me distraindo. Tenho ido com frequência à cidade. O que está fazendo por lá? Ora, Cade, nossa cidade se desenvolve. Estou acompanhando a movimentação. Peço sempre aos amigos e negociantes que nos informem sobre as necessidades das famílias mais desfavorecidas, para que possamos cadastrá-las e visitá-las como você deseja. O tom de voz dela era doce e amável. Em seu íntimo, entretanto, desejava ficar longe, muito longe do marido. É nobre, mas precisa ir assim tantas vezes? Esta é a terceira vez esta semana, não é? Se você não quiser que eu faça esse trabalho, peço a outra pessoa. E sorriu amável enquanto blefava com o marido. Ele caminhou até o degrau onde ela estava e acariciou-lhe a fronte. Depois, beijou-lhe a testa. Não quero impedi-la, querida. Peço que tenha cuidado. As pessoas, muitas vezes, podem ser cruéis e usar-nos a favor de seus interesses. Fique atenta. Uma mulher pode realizar muito, é o que eu creio. Mas nossa sociedade não pensa como eu. Peço que se preserve e haja contato e sabedoria. Ele afitava nos olhos como que quisesse ler a alma dela. Acabe notara, logo que se reencontrou com a esposa, que havia algo diferente nela. Seu comportamento era o mesmo, suas palavras, tudo igual. Mas ele sentia algo estranho que o incomodava. Não era racional. Acabe captava as mudanças energéticas que se tornavam cada vez mais fortes ao redor de Sofia. Não se preocupe, querido. Estou cuidando muito bem de mim. Não quero confusões. Ele a abraçou carinhoso e pediu. Estou esperando para começarmos. Não demore. Ela não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça e foi depressa para o quarto. Lá chegando, enquanto trocava de roupas, nem pensava no que o marido dissera. Estava muito mais preocupada em não repetir aquele tipo de atraso do que qualquer outra coisa. Ao tirar o vestido para substituí-lo pela austera roupa que costumava usar em casa, observou em seu ombro havia uma marca feita pelos carinhos fogosos de Lourenço. Ela gelou, mas depois sorriu ao se lembrar dos momentos de paixão que acabara de viver ao lado dele. Vestiu-se com determinação, escondendo a marca e dizendo para si mesma que não podia viver sem um amante. O que estava sentindo por ele era a mais forte emoção que já sentira na vida. Ela o queria com todas as suas forças. Ajeitou o cabelo e desceu rápido. Acabe e não poderia desconfiar de nada. E ela não dormiria mais com ele como mulher. Teria de arrumar alguma desculpa. Queria distância do marido. Ao descer as escadas e vê-lo no interior da biblioteca compenetrado, entrou falando decidida. Querido, estive pensando. Gostaria de acompanhá-la em todas as suas visitas aos fiéis da igreja. Fui somente algumas vezes e você me disse que esse era seu desejo. Fico feliz. Sei que poderá auxiliar muito. Há crianças que precisam de cuidados e carinho materno. Então está decidido. Vou passar a ir com você. Em todas as visitas? Sim, claro. E as crianças? É verdade. Tenho que dar atenção a elas também. E bastante coisa a fazer. Não quero que fique com os nervos afetados de novo. Precisa ir de encontros com a sua resistência. Vamos nos organizar para que isso se torne possível, sem atrapalhar suas obrigações em casa. Sofia sorriu satisfeita. Com as visitas, o trabalho doméstico e o cuidado das crianças, além do auxílio na preparação dos sermões e assuntos administrativos da igreja, ela tinha como criar muitas alternativas para suas saídas furtivas no início das tardes. Durante algumas visitas em companhia do marido ao contato gentil e amoroso com a Cabe, Sofia sentia a culpa brotar forte em seu coração. Às vezes, sentia-se mal por mentir para ele. Também, quando via os filhos brincando tranquilos, sentia-se desconfortável. Nesses momentos, Emílio aproveitava para tocar-lhe a consciência, chamando-o à responsabilidade, lembrando-a dos compromissos assumidos. Mas tudo se desvanecia nos braços do amante. O conflito entre culpa e prazer passou a ser constante e secretamente, sem confessar nem mesmo a si mesma, Sofia desejava ver-se livre de tudo e desejava que a família morresse para que ela pudesse viver seu amor intensamente e sem nada que a fizesse sentir-se desconfortável.